Deu meio dia, filho do sol Fui matar bicho pra pescança Mandei buscada mais ardente Pro dar pro suco das crianças Ouvi barulho na mata Galho quebrando o temporal Som pra do índio Avistei-se, transformou em cobra coral E sumiu, e sumiu Quem nunca viu, vem a ver Quem reza de erva da vó E tem nem deu E sumiu, e sumiu Quem nunca viu, vem a ver Quem reza de erva da vó E tem nem deu Pelo sangue do cordeiro De meu bom Jesus da Lapa Escrito no livro da vida Perdoa amor e paz Canalizei sete soldados Do lado escuro lunar Que trabalha no cristal Pra de indir a doutrina E sumiu, e sumiu Quem nunca viu, vem a ver Quem reza de erva da vó E tem nem deu E sumiu, e sumiu Quem nunca viu, vem a ver Quem reza de erva da vó E tem nem deu E sumiu, quem não cabe o bem a ver Bem redor de Eva da mão E tem, tem, tem E sumiu, quem não cabe o bem a ver Bem redor de Eva da mão E tem, tem, tem E tem, tem, tem